Triste Bahia, ó quão dessemelhante Triste Bahia, ó quão dessemelhante Estás, estou, do nosso antigo estado Pobre, te vejo a ti, tua, me empenhado Brinca, te vejo eu já, tua, me abundante Triste Bahia, ó quão dessemelhante A ti tocou-te a máquina mercante Que em tua larga barra tem entrado A mim vem me trocando e tem trocado Tanto negócio e tanto negociante Triste Bahia, ó quão dessemelhante Triste Bahia, ó quão dessemelhante Pastinha já foi à África Pra mostrar capoeira do Brasil Eu já vivo tão cansado De viver aqui na terra Minha mãe, eu vou pra lua Eu mais a minha mulher Vamos fazer um ranchinho Todo feito de sapé Minha mãe, eu vou pra lua E seja o que Deus quiser Triste Bahia, ó quão dessemelhante Triste Bahia, ó quão dessemelhante E vamos nos embora E vamos nos embora, camarada E pelo mundo afora E pelo mundo afora, camarada E triste Bahia E triste Bahia, camarada Bandeira branca Enfiada em pau forte Bandeira branca Enfiada em pau forte Bandeira branca Bandeira branca Enfiada em pau forte A poxé Leí Leí Leô 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 A poxé Leí Leileo A poché Leileo Bandeira branca Bandeira branca enfiada em palfor Bandeira branca enfiada em fofó Bandeira branca enfiada em fofó O vapor de cachoeira não navega mais O vapor de cachoeira não navega mais Tris de recôncavo Ó, quão dessemelhante tris Maria, pé no mato, é hora Arribaçai, vamo-nos embora Arribaçai, vamo-nos embora Maria, pé no mato, é hora Arribaçai, vamo-nos embora Maria, pé no mato, é hora Maria, pé no mato, é hora Arribaçai, vamo-nos embora Arribaçai, vamo-nos embora Arribaçai, vamo-nos embora Pé dentro, pé fora Se tiver pé pequeno, vai embora Pé dentro, pé fora Se tiver pé pequeno, vai embora Pé dentro, pé fora Se tiver pé pequeno, vai embora Pé dentro, pé fora Se tiver pé pequeno, vai embora Pé dentro, pé fora Se tiver pé pequeno, vai embora Pé dentro, pé fora Se tiver pé pequeno, vai embora Pé dentro, pé fora Se tiver pé pequeno, vai embora Oh Virgem Mãe Puríssima Oh Virgem Mãe Puríssima Bandeira branca enfiada em pau forte 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 Bandeira branca e guiado em pau-pô Trago de peça e perna do nó Bandeira branca e guiado em pau-pô Bandeira branca e guiado em pau-pô Trago de peça e perna do nó Bandeira branca e guiado em pau-pô Bandeira branca e guiado em pau-pô Bandeira branca e guiado em pau-pô Bandeira branca e guiado em pau-pô-pô Bandeira branca e guiado em pau-pô